que perigo isso daí, que exato, viralizou em vários condomínios, prestem atenção, são dois, é muito, Gabi, essa viatura é uma viatura clonada, exatamente, clonada, você vê que tem até ali o giroflex, enfim, tá perfeito, um deles tá com um distintivo falso, o outro com uma camiseta falsa da polícia civil aqui de São Paulo, então assim, facilmente daria pra cair, né, nesse tipo de crime, eles estão com o papel na mão, obrigando o porteiro a abrir aí a portaria pra que eles possam entrar no condomínio, e fazer o que nesse condomínio? Muito provavelmente assaltar, roubar alguns apartamentos, né, só que o porteiro foi muito ligeiro, gente, ele foi muito lindo, ele olhou e falou assim, peraí, tem algo esquisito aqui, né, e aí o que ele fez? Eles viram pros caras e falou assim, olha, tem um desembargador que mora nesse prédio, eu vou pedir pra que esse senhor acompanhe vocês, né, pra entrar aqui no nosso condomínio, e aí o que que os suspeitos fizeram? O que? Fomos embora, e aí eles foram embora, desistiram de entrar no prédio, mas foi muito, foi muito sábio esse porteiro, né, porque eu fico imaginando eu, se tô ali na portaria, vejo pessoas assim, gente, eles estão com distintivo, eles estão com um carro da polícia civil com o giroflex. Tá um carro ali, tá um carro ali, né, Cris? É, tá. Não, a procuração na mão, a procuração na mão. Exato, mandaram o papel na mão, você cai facilmente, aí esse vídeo já se ultulou no WhatsApp.